Olá, bem-vindos ao Panrotas em Foco, recebendo hoje parte da família Oliveira, aqui o Cristiano, lá o Fábio e aqui, claro, o Eloy Oliveira, já conhecido de todos vocês, fundador e presidente do grupo Flytour. Bem-vindos, obrigado pela presença aqui no Panrotas em Foco. Eloy, começando, ontem você falou uma coisa, a gente está no Guarujá, no lançamento da Flytour Viagens, você falou uma coisa muito legal na mesa, no jantar, que o seu sonho é gerar 5 mil empregos. Conta como isso vai acontecer. Eu acho que isso é muito importante, você tem uma visão de futuro, não só como empresário, mas como brasileiro. Eu acho que hoje nós estamos com 2.600 e a nossa visão de futuro é 5 mil. E nós não estabelecemos isso como meta, mas como objetivo. Há uma diferença muito grande entre você ter uma empresa que dá emprego, que gera emprego, mas gera uma inteligência onde as pessoas possam criar e desenvolver metodologias e sobreviver com elas. Então, eu acho que para nós é uma visão muito grande. O Brasil está crescendo. Há como dar 5 mil empregos hoje, rapidamente. Nós estamos crescendo nos próximos cinco anos e eu tenho certeza que se nós tivermos um crescimento na nossa indústria de 10% ao ano, seja acima de uma China, nós vamos conseguir esse objetivo. Há 37 anos, quando você começou, quantos empregos? Quantos eram vocês? Muito bom, nós éramos sozinhos, eu comecei dentro do hotel São Rafael e o José Grosmo, que me convidou para... Eu tinha acabado de ser mandado embora pela quarta vez de uma companhia aérea da LAP, estava desesperado na rua. Estava desesperado na rua e eu encontrei, então, um hoteleiro chileno que eu representava a eles quando eu vendia LAP para eles. E ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, olha, acaba de perder o meu emprego, você sabe, eu estou procurando. Ele falou, você vai representar a rede pan-americana de hotéis. E assim eu comecei. A LAP me chamou três meses depois... Ah, não era fortuna ainda? Não, era a Edo Representações. Era no mês de setembro, quando eu abri só 5 de novembro. Fiquei dois meses sem abrir o escritório. E aí o Grosmo me convidou, me apresentou para a família dona do hotel São Rafael, Michel Jaffé. E eles me deram, então, uma sala dentro da RAP Tour, que era uma agência de viagem, que o Grosmo era o líder. E lá eu comecei a Flai Tour, mas como Edo Representações, Eloy W. Oliveira. Foi lá que eu comecei a representar dois grandes produtos. Linhas Elas Paraguaias e Rede Pan-Americana de Hotéis, que era a dona do Hotel Cassino Itarramada do Paraguai, do Chile. E quantas pessoas eram? Éramos eu, inicialmente, e uma secretária. Depois veio o boy, que é o Otávio, que estava aqui, o irmão dele, que infelizmente faleceu. E depois veio toda a turma, Helen, Harumi e todos eles. Então, domingos, nós começamos numa salinha pequena, de 25 metros quadrados, no 345 da Ipiranga. Eu digo, olha, não há momento para se começar. Aliás, eu acho que eu começo todo dia. Aliás, eu digo para você que não comecei ainda aos 60 anos de idade. E como é que é entre ter esse papel social e entre os 2.600 funcionários, ter dois filhos dos quatro que você tem, trabalhando com você? Bom, é uma satisfação muito grande. Eu acho que é importante. Eu sempre falo aos meus filhos. Nós não podemos tropeçar no próprio pé. Você obrigou alguém a trabalhar na Flytour? Não, inicialmente eles vieram muito cedo, eles vão ter oportunidade de falar. Eles vieram muito cedo, mas depois eles foram estudar fora, voltaram de novo para a empresa, foram fazer a sua universidade fora e voltaram. E aí cada um voltou à empresa. Alguns, os dois foram buscar outras coisas em termos de mercado, os dois abriram empresa. Isso é muito bom. É bom para eles, profissionalmente. É bom para o ser humano de cada um que ele representa. E foi bom para a família, porque esse expertise que ele traz de fora, ele não é mais familiar. Ele é profissional. Isso é muito bom para as empresas. E o que eles estão fazendo hoje? Olha, hoje eu digo para eles que eles me suportam. Eu os atrapalho. Então, eu achei, nós temos uma coisa muito grande. Nós moramos juntos praticamente na mesma rua. O Fábio foi mais esperto. O Cris mora na outra rua do fundo, em outra casa. Mas o Fábio, mais esperto, foi morar a 100 metros longe. Mas nós nos damos muito bem. Nós viemos pela manhã, voltamos a casa à noite juntos e vivemos o dia todo. Nós sentamos no mesmo ambiente. Nós não temos salas na Flytour. Toda a diretoria da Flytour senta num andar completamente livre. Nós só temos uma sala para o cliente na Flytour. E lá nós temos um relacionamento muito bom com todos os clientes, tanto a execução do Fábio quanto a execução do Cris. São importantes, eles sabem como é importante para o processo e para o desenvolvimento do grupo Flytour. Recentemente, você redesenhou o grupo. Eu redesenhei toda a empresa. Nós criamos um novo organograma. Nós temos hoje, já mais ou menos uns 10 anos atrás, nós criamos um comitê executivo. Hoje é um conselho executivo. Esse conselho executivo estão todos os diretores e hoje presidentes das divisões de negócios da Flytour. Eles participam. Nós temos uma diretoria financeira que participe e as outras diretorias são convidadas. Toda segunda-feira nós temos uma reunião de conselhos. Exatamente as 9 horas da... Você preside o conselho ou você preside o grupo hoje? Ou os dois? Eu presido o grupo e o conselho. Você está trabalhando mais ou menos hoje? Eu acho que eu trabalho mais porque me deu uma oportunidade de criar mais. Eu saí um pouco do operacional e estou mais junto com todos eles nessa reunião de segunda-feira, que é onde a gente leva as ideias e aí a gente começa a executar, então, os projetos. Eu acho que é muito bom. O Cris participa desse conselho também, o Fábio também. Então, é muito importante para nós o conselho. De lá, a gente achou melhor fazer uma governança corporativa dentro do grupo. E é isso que nós fizemos. Então, eu passei para a presidente do grupo. Dona Helen, que era uma vice-presidente executiva, passou a ser CEO. E, consequentemente, as outras divisões de negócio, hoje, cada uma tem o seu presidente. E nós, de toda a diretoria, damos suporte a todas essas divisões de negócio. Seja na área de projetos, que é o caso do Cris, seja lá na marketing e comunicação, finanças, administração, recursos humanos. Então, todas as áreas estão... TI. Todas as áreas estão voltadas para dar suporte às divisões de negócio. Isso é muito bom, porque nós trabalhamos fortemente em cima de objetivos que realmente possam ser alcançados. vamos ouvir os meninos agora, começar aqui pelo Cris. Cristiano, como é que é trabalhar com o pai? Tem essa relação lá dentro ou é o Eloy mesmo? Não, é o Eloy. Eu acho que desde o início, praticamente há 20, 22 anos atrás, a gente sempre olhou para a empresa como um trabalho, como qualquer outra empresa, onde a gente tinha que seguir as regras e atender as necessidades da empresa, cumprindo com nossos objetivos lá dentro, cumprindo com as nossas obrigações. Trabalhar com o Eloy é um muito motivante, ele está sempre muito à frente do seu tempo. A gente leva, às vezes, um tempo para entender, mas quando a gente entende, eu acredito que o nosso time, todos os nossos diretores conseguem traduzir essa visão dele em realidade. Eu acho que isso, durante os anos, todo esse conselho de nossos diretores conseguiram, com todas as nossas conquistas, traduzir todos esses desejos e visões e, por que não sonhos, o Sr. Eloy, como eu chamo ele no meu trabalho, nas nossas reuniões de conselho, no nosso dia a dia. E eu acho que faz parte, eu acho que é importante a gente ter ele sempre como o Sr. Eloy dentro da empresa, ele realmente é o nosso presidente. Em casa, a gente tem uma família muito unida, muito afetiva, muito emotiva, nos beijamos muito, nos abraçamos muito, convivemos juntos, mas sabemos separar que na hora de trabalho é trabalho e tem cobranças, tem discussões, a gente tem que respeitar os limites, temos que respeitar os outros executivos e tudo isso a gente aprendeu nessa convivência com ele, nessa liderança que ele nos trouxe até aqui, nos mostrando sempre isso. Primeiro, nunca esquecendo de onde a gente veio, trabalhando sempre em conjunto. desculpa. É normal se emocionar e é verdadeiro, como eu já vi hoje de manhã. O turismo tem muito isso, empresas em que um grande empreendedor construiu do zero, um grande império e que serve de inspiração e que comanda. É uma responsabilidade muito grande para vocês tocar essa tocha, levar essa tocha adiante, ser inspiração para 5 mil daqui a 5 anos, como ele quer? Olha, a gente tem um time e essa empresa é formada por pessoas, e são essas pessoas que vão executar tudo isso. O Eloy é o nosso líder, ele vem formando a gente junto com ele. Domingos, um grande líder nosso, Harumi, Ellen, que agora assume a vice-presidência depois de praticamente 30 anos, e a gente está aqui para ajudar. A gente não entra na Flytour pensando em cargo ou pensando em crescer ou pegar uma posição, e sim ajudar a acontecer, ajudar a executar. Você falou que começou muito jovem. Quantos anos você tinha quando você começou? Comecei na Flytour com 15 anos. Então, você imagina para um menino de 15 anos, já era uma empresa referência, já tinha um certo poder, hoje é muito poderoso. Como é que lidar com esse poder, sobe a cabeça, dá uma tentação? E nisso, como é que entrou a figura do seu pai para segurar? Sinceramente, eu acho que pelo menos comigo, com o Fábio, isso nunca aconteceu. Mesmo porque nós começamos como office boy, office boys internos para entender toda a movimentação interna da empresa. Tivemos vários exemplos hoje, vários office boys. Vários office boys. Eu me inspirei em fazer uma matéria agora. De boy, eu fui particularmente para o Departamento Nacional, onde eu carimbava os bilhetes, que eram entregues, os estoques de bilhetes físicos para as agências de viagem. É bom que você aprendeu o processo manuais ainda. Manuais ainda. De carimbai, eu comecei a controlar os estoques, então as cartas que iam com esses bilhetes, quando eles voltavam, reportando. A gente conferia, via se estava tudo ali de volta, aqueles bilhetes que foram emitidos, com a via agência, via companhia aérea. Dali eu fui para a missão internacional e a gente foi construindo o nosso caminho dentro da empresa e construindo o respeito perante os outros executivos. Gostando que a gente estava ali também para somar, para trabalhar e que para nós não tinha o Eloy como pai, sim como o nosso chefe, o nosso presidente, o nosso líder e que abaixo dele tinha pessoas a qual nós respondíamos. E hoje você está focado em novos negócios. A Flytour Viagens é um desses nossos negócios, você também se envolveu na questão da Max. Como é que é lidar com projetos tão grandes assim? É sempre muito motivante, é o que eu gosto de fazer, uma coisa que o Eloy nos ensinou a todos nós, não só os filhos, mas todos que estão com ele. É muito importante que você faça o que você ama, o que você gosta e o que te motiva. As pessoas têm que estar no lugar onde elas gostam do que elas fazem. Mesmo porque todos nós sabemos que o bom, mesmo fazendo o que você gosta, talvez ele seja 10%, 20%, o resto é relação, é dedicação, é buscar, é fazer acontecer. Mas é sempre importante você estar fazendo o que você ama. E foi isso que me motivou a estar na Flytour e me motiva hoje, todos os dias eu faço o que eu gosto. Eu gosto de ajudar a fazer as coisas acontecerem dentro da Flytour. Eu gosto desses desafios, eu gosto das oportunidades que o Eloy me traz. E esse novo projeto que hoje é uma realidade, que nasce hoje, que nós escolhemos o nome como mundo melhor, projeto mundo melhor, todos os projetos que eu costumo liderar na Flytour, o Conselho seleciona um nome. Eu acho que não tinha um nome melhor para esse projeto. O projeto mundo melhor que hoje, então é a operadora Flytour Viagens, que nasceu hoje. Me motivou muito a fazer e ajudar a executar tudo isso. Eu não vou nem perguntar os novos negócios que ele não vai falar, né? Vamos passar para o Fábio, que é que vem agora. Fábio, antes de falar como é que é trabalhar com o pai, como é que é trabalhar com o seu irmão? Bom, trabalhar com o irmão é uma coisa, é diferente, né? É diferente porque há aquele... Primeiro que eu sou muito unido aos meus irmãos, principalmente o Cris. Porque você é o mais novo, né? Eu sou o terceiro, tenho um mais novo ainda. O Cris, a gente sempre foi muito unido desde pequeno, a gente teve experiência de mudar para fora e viver juntos, sozinhos durante um período. A gente fez isso duas vezes na nossa vida, então eu sempre tive uma química muito boa, tenho uma química muito boa com meus irmãos, mas sempre foi... Mas dentro de uma empresa precisa de ter espaço, cada um tem seu espaço. Sim, com certeza. Lógico que, que nem o Cris falou, existem algumas coisas que a gente tem opiniões diferentes e tudo, mas a gente aprende. Com certeza a gente também tem nossas discussões, a gente também se desentende, mas acho que isso faz parte do processo de evolução nosso, do dia a dia do nosso trabalho, de aprender a se respeitar, que é o mais importante, porque quando você é irmão, você tem uma barreira que você pode ir a mais, você tem que saber respeitar isso no seu dia a dia e equilibrar, porque tem um pai no meio junto também, então a gente tem que trabalhar isso com o maior respeito possível, sem de maneira nenhuma se expor a alguma coisa, que é bem complicado isso também, mas a gente tem um dia a dia muito agradável, é uma coisa bem tranquila, não é uma coisa que nos incomoda de maneira nenhuma, muito pelo contrário. E hoje você está cuidando de marketing? Hoje eu cuido do marketing, hoje eu cuido do marketing, que é a minha praia, eu praticamente eu amo, eu amo o marketing sempre a mim, desde criança, sempre gostei, sempre me identifiquei muito com isso, confesso que vários períodos da minha vida eu me perguntei por que eu não estava no marketing, então eu adoro, eu respiro. Que imagem que você quer da Flytour? Na realidade... Hoje e daqui a 5 anos, por exemplo, como foi falado aqui, que imagem que você quer que o mercado, os funcionários tenham da Flytour? Na realidade, eu acho que a Flytour tem uma coisa que é engraçada, a gente tem tanta coisa que a gente faz, a gente não divulga e não trabalha, e tem tanta coisa que acontece na Flytour, são coisas mágicas, o dia a dia que a gente faz, e muitas vezes a gente deixa de divulgar esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa, obviamente, era colocar a Flytour mais pra fora, expor mais a Flytour, o que que é esse coração grande que tem lá dentro, como é que funciona isso, porque que as pessoas, porque muita gente que trabalha na Flytour gosta de trabalhar lá, e a gente faz questão de envolver as pessoas nas coisas e dar uma condição legal pras pessoas trabalharem. Então, acho que parte desde aí, de como é que a gente vem pra fora primeiro, qual que é a cultura interna que a gente tem, como é que a gente conquista nossos colaboradores, conquista nossos clientes, né? Da onde vem isso? Acho que tem tantas ações que a gente toma no dia a dia, que ninguém fica sabendo. Então, a minha primeira missão seria começar a colocar isso pra fora, quem é a Flytour, como que a gente trabalha, né? Mas mais do que isso, eu acho que a Flytour tem um lado muito humano dentro dela, e eu acho que esse lado humano hoje influencia muito nas decisões de marketing das empresas, acho que esse negócio de sustentabilidade não é só uma moda, é uma coisa que veio pra ficar. Essa questão do papel social também, como ele falou, eu gero 2.600 empregos, vou gerar 5.000. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho responsabilidade com essas pessoas e com o país e com o turismo. Sem dúvida nenhuma, Arthur. Então, assim, buscar, inclusive o nosso país nos dá a oportunidade de buscar recursos pra investir nesse tipo de coisa, e abater de impostos, e por que não utilizar? Então, acho que tem muitas coisas pra fazer, e eu tenho buscado explorar essas coisas novas com a ajuda de todos, né? A gente tem muitas ideias, tem ideias do domingo, tem ideias boas, e a gente conseguiu usar a Lei Rouanet e outras coisas. Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita, né? Então, é o universo, eu tô muito empolgado de estar à frente do marketing hoje, porque eu acho que tem muita coisa que eu posso explorar ainda, muita coisa que eu quero fazer, não só na questão tecnológica também, mas na questão de comunicação, na questão de social, sustentabilidade. Então, eu tô me envolvendo muito com toda essa parte, eu tô bem feliz por isso. Agora que você já falou bastante, como é que é trabalhar com o seu pai? Olha, trabalhar com meu pai é, olha, isso até emociona a gente, mas, não só com meu pai, mas com todos eles, mas é um aprendizado diário, é uma coisa maravilhosa. Eu, eu, é engraçado, a gente escuta durante a vida toda que, ah, o seu pai, eu conheci seu pai há 30 anos, o seu pai... Porque teve um momento também que se falou assim, ah, a empresa familiar não presta mais, né? Teve uma coisa dessas. Sim, acho que houveram momentos, tanto meu, do Cris, a gente teve outras experiências, acho que foram muito importantes as nossas experiências, eu já trabalhei com outras pessoas, eu já trabalhei em agências de publicidade, já tive restaurantes, restaurante meu, então, assim, eu acho que as experiências todas são válidas. E tudo isso fez que eu entendesse mais o valor de trabalhar dentro de casa com meu pai. As pessoas sempre me dizem, pô, o seu pai é uma pessoa tão querida. Uma referência. Queria uma oportunidade, né? E isso ficou na minha cabeça desde pequena, de todos nós, a oportunidade de poder ter o dia a dia do lado dele e aprender com ele todos os dias. Isso pra mim não tem valor. E aumenta a responsabilidade de ser filho de um ícone do turismo? Eu acho que, não, eu acho que a gente, se tem uma coisa que meu pai ensina pra gente, a gente tem que ter humildade, né? Então, a gente é muito humilde e sempre o dia, todo dia, com o pé no chão, sempre no mesmo nível com todo mundo, trabalhando. Obviamente, há uma responsabilidade de querer seguir os passos dele e fazer, dar continuidade nessa coisa maravilhosa, mas é uma coisa que é tão prazerosa pra nós, é uma coisa tão equilibrada que acho que, no final, a gente acaba passando pelos dias tranquilamente. Então, acho que vale a pena. Duas perguntas pra encerrar pro Eloy. Antes, um parênteses, os dois outros filhos do Eloy não trabalham na Flaitu, mas são muito ligados com o turismo. Um tem uma agência de publicidade que atende a Flaitu entre outros clientes. Flaitu foi o 15º cliente e o outro é comandante de aviação. Então, estão todos ligados no turismo, em viagens. Eloy, sempre você fala muito em tecnologia, o Fabio acabou de falar em tecnologia e tem essa questão do humano. como contrabalançar isso, humano com tecnologia? Olha, nós temos um tripé bastante interessante na Flaitu. Pessoas, hardware e software. É muito importante isso, trabalhar junto. As pessoas precisam ter o conhecimento. Tem essa necessidade incrível do conhecimento. E depois do fazejamento. Não há como eu instruir a pessoa e não dar a ferramenta pra ela. Então, é isso que nós temos feito. Esse tripé é muito forte na Flaitu. Nós também chamamos o nosso hardware de vara de pescar. E o software da isca. E nós como pescadores. Nossos clientes são nossas conquistas. Então, é muito importante isso. Eu acho que nós temos uma filosofia forte em todas as unidades Flaitu. Nós temos um quadro da nossa filosofia que está claro que a bandeira do Brasil está lá. Nós temos um mastro hoje de 25 metros de altura com a bandeira do Brasil na Flaitu. Na sede. Na sede própria. São 7.500 metros de construção. A gente fez ao longo do tempo, aos poucos. E hoje nós temos essa base de todo o Brasil. Esse tripé não se pode esquecer. Não adianta você apenas gostar das pessoas e não fazer nada por elas. Ou não investir nelas. E outra coisa muito importante. Decentralizar, descentralizar e descentralizar. Toma aí Cris Segura. Toma aí Fábio. Toma aí Domingos. Pega Harumi. Todo mundo ele. Isso é muito importante. Você aprendeu isso com o tempo ou você já... Eu acho que eu aprendi um negócio chamado que em terra de cego quem tem olho é burro. Se ele não passar o que ele sabe, ele não tem tempo para reconstruir, refazer, repensar. Entendeu? Eu acho que você passa a informação e eles lideram o projeto e você vai liderar outra coisa. Agora, em termos familiar, claro que eu tive uma esposa maravilhosa que eu conheci... Eu tenho, né? Uma esposa maravilhosa que eu conheci trabalhando comigo na Bradesco Turismo. Pra você ter uma ideia. Nós nos casamos lá. Tivemos quatro filhos com 28 anos de idade, com quatro filhos. Acho que essa experiência toda de vida, eu ter saído das ruas sem pai e sem mãe, não ter ido à escola. Acho que toda essa oportunidade que eu tive, que as pessoas me abriram as portas, eu estou sempre de porta aberta. Tanto é que não temos salas. E pra minha sorte, eu botei um financeiro entre os dois. Então, senta o Fábio, o financeiro, o Cristiano e depois eu. Mas nós nos damos muito. Eu até falo pro Fábio, que é o nosso financeiro Fábio, você fica aí entre dois caras que falam muito. E isso é muito bom pra nós. O relacionamento nosso é incrível. Não só em casa, com a família, mas com os clientes internos, que nós chamamos que são os nossos colaboradores, os nossos funcionários. Foi eles que nos trouxeram até aqui. Então, em primeiro lugar, na Flytour, não vem o cliente, vem os colaboradores. E em segundo lugar, vem os clientes. Porque nós, sem os colaboradores, não suportaríamos essa carga que nós temos hoje, do volume de serviço que prestamos. E aí os clientes ficam muito contentes. Porque eu seguro essa carga interna, eu motivo, ou seja, a gente passa a educação interna, a cultura, o DNA, damos o treinamento, suportamos. E eu posso dizer uma coisa, que eu nunca paguei um salário. Nunca? Nunca paguei um salário. Quem paga o salário são nossos clientes. Eles sabem da importância do nosso serviço pra eles. Então, isso é muito... E cada colaborador sabe disso. Que o salário dele hoje, a remuneração dele, quem paga é o nosso cliente. Então, isso é muito... Deixo claro isso pra eles. Eu só os motivo pra que pratique os processos. Investimos muito nisso. Eu acho que a produtividade hoje, sem dúvida nenhuma, é uma salvação. Agora, voltando pra casa, eu estou muito feliz. Mesmo que o Henrique, que é o meu maior, não esteja comigo, e eu todo dia convido ele e ele pergunta pra mim, quanto você vai me pagar? Eu falo X, paga pra um outro que você vai pagar melhor. Acho que você tem que abrir uma empresa aérea. É, não, eu acho que ele gosta do que faz. Eu sempre falo assim, cada um tem que fazer o que gosta. Como é que os dois estão se saindo como colaboradores e diretores? Muito bem, muito bem. Estou muito feliz. Eu acho que toda a corporação hoje sabe do desenvolvimento que os dois tiveram internamente. Essa oportunidade dos filhos ir pra fora também. O Cris ainda tem o negócio dele, tem uma bela posada lá em Itacaré. Então, ele sabe o que é ser empresário, ele sabe como é lidar com as pessoas, dar o valor às pessoas, que essa é a grande jogada. É assim, você respeita pra ser respeitado. Isso é muito importante. Não passe por cima. Então, eu acho que essa forma de trazer as pessoas pro seu lado é a grande vantagem competitiva. e eu repito de novo, a família também é muito importante. Então, eu acho que eles estão contentes comigo. Certamente a gente se preocupa se as famílias, quando crescem, elas têm uma tendência muito grande se abrirem. E a gente está lutando com uma força grande, mantermos todos em volta da gente. Minha mulher gosta muito disso, eu adoro muito isso. E estamos muito felizes com a família que nós conseguimos ao longo do tempo, com muito amor e carinho. Ok. Então, eu queria agradecer aos três por essa entrevista muito emocionante, emocionada, e que vai ensinar bastante pro pessoal do turismo que trabalham em empresas familiares ou em outras empresas que estão chegando no turismo que já estão aí há muito tempo. Muito obrigado. Esse foi o Poirotas em Foco com a família Flytour, família Oliveira. Obrigado, Fábio, Eloy e Cristiano. Obrigado.